Ô vida Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga aí Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta A menos eu É o feria Arte M divulgações A qualidade que você procura É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga aí Eu já tô com medo Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta A menos eu Gostava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não vai surtar Não vai surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estrela atual Idiota Não tem volta Sou estrela atual Idiota Ô vida Se você não for insofrível Coloca o capacete Que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi o sediô Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adição Ferinha Essa é pesada demais Arte M Divulgações A qualidade que você procura Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi o sediô Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Música Música A sua Música A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te encontrar E te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Lua, oh lua Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Lua, oh lua Chorando, esperando ela voltar Pra mim Lua, oh lua E essa aqui é a Sucesso Nath Super e Léo Santana Sabia que essa saudade de você Dói Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta beber Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta beber E já quer ligar pra você E já quer ligar pra você Dói Dói A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Tá na hora de me apresentar pra sua família Dói Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de ala Me abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Moldou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de ala Me abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Moldou esse cara Menos um maluco na deitar Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Pensa meu Puta que pariu E o pior É que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Descinde que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Ô vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa língua passando Ô vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa língua passando em mim Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Descinde que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê Deixa eu participar Ô vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa língua passando Ô vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa língua passando em mim Música O repertório que machuca velho Música Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte eu sei Você falou que eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua esfriar e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Eu passei o Thiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua esfriar e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Que nunca mais vai ser Procurei Encontrei Meu amor Minha cara metade Entreguei Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É 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 O repertório que machuca Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém mais não Vou te prender mais não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém mais não Vou te prender mais não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir A porta ganha o melhor site de jogos online do Brasil Você tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça, meu, outra que parei E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Decidem que cê tá tomando, me fez eleirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando em mim Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Decidem que cê tá tomando, me fez eleirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando em mim 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 E sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só E foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber Me atragou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Qualquer 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 Sua marquinha De biquíni Da maior pressão Tô querendo rever Esse teu pagotão Tô querendo rever Toma, 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 toma! Tá ok, tu é gostoso, então joga adultão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu tagodão Toma, toma, toma Toma, 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 toma Alverro no base Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E bola, e brisa, e Que hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer Pode até subir e descer No papim, faz assim Vem, 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 vem em mim E hoje eu tô facinho Tô que tô que tô facinho Então toma, toma, toma 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 Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tchau, tchau.